Agora, a gente vai falar, gente, é de Fernanda Medrado, ela bateu um papão aqui com o TV Fama. A ex-participante da Fazenda se emocionou ao falar do ex-marido. E parece que ainda tem loves in the air, amor no ar. Bora ver. Eu quero desistir do programa. Fernanda Medrado teve suas razões para sair da Fazenda. Eu sei que você falou dos seus filhos, que você bateu aquela coisa de rejeição, mas foi somente isso ou houve uma pressão, uma rejeição até dos colegas de confinamento? Ah, sim. A casa inteira falava mal de mim, né? As pessoas faziam rodas e grupos para falar coisas para mim. Você está andando com a pessoa errada, você está do lado de outras pessoas que vão te prejudicar lá fora. Depois falaram, pensa nos seus filhos, você pode sair daqui cancelada. Na hora começou a vir o filme da minha adoção, minha rejeição, e eu pensei que os meus filhos pudessem estar sendo rejeitados aqui fora. E eu sei o que é essa dor de berço, então, por eu ser filha adotiva, eu sei o que é isso. Na hora que vieram meus filhos na cabeça, eu fiquei morrendo de medo deles não estarem sendo protegidos aqui fora. Com relação a Day, você ainda manteria uma amizade com ela aqui fora, ou agora não mais? Eu quero entender o porquê que ela falava tanto de mim lá dentro, porque é a pessoa que eu mais me conectei, que me fazia bem lá dentro. E aí, quando eu saí, eu não entendi nada. E como era a relação de Day e Nego do Borel lá dentro? Sinceramente, eu sempre via eles dois conversando. A Day sempre falou que ninguém poderia julgar ele pela história dele aqui fora, palavras dela. Ela até perguntou pra gente numa roda uma vez, mas qual é a história dele lá fora? Eu não sei. Agora, a relação deles eu nunca vi, porque eu nunca fui próxima dele, eu sempre me afastei dele. Você deu uma declaração que você vai ter que pagar uma multa por conta da desistência. Sim. E que você gastou este valor. Eu gastei o cachê. Uma parte do cachê eu já tinha recebido e eu já gastei. Mas agora eu tenho que devolver o cachê. O valor da multa é diferente do valor do cachê? Eles não me falaram ainda. Não entraram em contato com você? Eles não entraram em contato. O cachê, você recebe tudo de uma vez ou não? Conforme você fica lá? Quatro parcelas. Quatro parcelas. Quatro parcelas. Então você gastou? Uma parcela. Seria em torno de quê? 20 mil, 30 mil? Tá aí. Por aí? Bem por aí. Seria muito xereta se eu perguntasse com o quê? É porque eu fiz muitos kits pra fãs. Eu gastei 25 mil reais de kits pra fãs. Você se sustenta sozinha? Sozinha. Eu me sustento sozinha e sustento os meus dois filhos sozinhos. Você não tem ajuda dos pais das crianças? Eu tenho ajuda do pai do menor, do Josh, que é o Cleitão. Cleitão. Mas o pai do Brian eu ganho 200 reais de pensão por mês. O quê? Como? 200 reais de pensão por mês. Agora solteira, será que Medrado ainda acredita no amor? Sair de um casamento não é fácil. Meu Deus, que vergonha. Sair de um casamento não é fácil, mas eu não tô à procura de um homem. Eu acredito sim no amor, porque acho que é o que eu sinto pelo Cleitão. Por mais que ele ache que não, que tudo é fama, que tudo é dinheiro. É a pessoa que eu amo ainda. É, Medrado diz que ama ex-marido. E de fato, né? Assim, as separações sempre são traumáticas. Agora, traumático mesmo, uma pensão de 200 reais. Gente, eu fico pensando, o que a pessoa faz com 200 reais? E cada vez que eu entro no mercado, eu fico assustada. Porque 200 reais tá só o valor de uma picanha, quase. Então, assim, o que faz uma criança? Como é que você sustenta uma criança com o valor de uma pensão de 200 reais? Isso aí é bem puxado, né?